Caros amigos da Cantos Cruzados, meu nome é Paulo e hoje falarei para vocês sobre Conradino de Raul Rensthalfen e vou analisar com vocês seus dois poemas que sobreviveram até os nossos tempos. Conradino de Raul Rensthalfen Descendente de Frederico Barbarruiva e neto de Frederico II, Conradino era filho de Conrado IV e Elizabeth da Baviera. Nasceu em 1252, em tempos conturbados. Sua dinastia estava em uma longa guerra contra o Estado Papal, que reivindicava o controle da região da Itália. Conradino era, por direito, rei de Jerusalém, da Sicília e duque da Suábia. Seu pai morreu quando tinha dois anos, e o garoto ficou sobre a guarda sobre seu tio Luís II, duque da Baviera, que foi capaz de segurar Suábia durante a regência. Já Jerusalém ficou sobre a regência de um nobre local. E Sicília ficou sobre a regência de seu outro tio Manfredo, este que virou representante da casa Raul Rensthalfen. Em 1258, quando Conradino tinha seus seis anos, Manfredo espalha um rumor da morte do menino, e assim usurpa o título de rei da Sicília, sem nenhum tipo de resistência. Os guelfos até tentaram, viajaram até Conradino para pedir que ele lutasse. Porém, seu tio Luís intervém e recusa por ele. Em 1257, inclusive, houve eleição imperial do Sacro Império, e Conradino nem mesmo foi cogitado como candidato devido a sua baixa idade. Cinco anos na época. Bem mais pra frente, em 1266, seu tio Manfredo é morto por Carlos de Anjou, na Batalha de Benevento. Carlos de Anjou foi apoiado pelo Papa para tomar posse do reino da Sicília. Vale lembrar que Carlos de Anjou era, inclusive, irmão de São Luís IX. Então, os italianos odiaram ter um anjo vindo no poder, e imploraram a Conradino mais uma vez que liderasse uma insurgência. Agora, o menino Conradino, mais velho, não tanto, sabendo que não tinha mais nada a perder e que o Sacro Império esqueceu sua existência, cruza os Alpes e faz um manifesto clamando Sicília. Como resultado, a região inteira se revolta contra Carlos, com exceção de Palermo e Messina. Entretanto, o Papa não gosta nem um pouco dessas atitudes do garotão, e em novembro do mesmo ano, ele é excomungado. Liderando um exército com seu amigo Frederico, a falta de moral de fundos o fez ser derrotado em Taliacuzo. Ele até conseguiu escapar e tentou fugir para Sicília, porém foi traído e entregue. Com seu inseparável amigo Frederico de Baden, foi acusado de traição e decapitado em Nápoles. Sendo o último da sua dinastia, Rauhenstaufen foi extinta. Seus restos, junto com o de Frederico de Baden, estão na igreja de Nossa Senhora do Carmo, a pedido de sua mãe. A recepção da morte do Conradino foi horrenda para Carlos. Carlos já não tinha uma reputação muito boa e fechou o cachorro matando uma criança. Começou a ser visto como uma espécie de vilão que hora ou outra cairia. Ninguém gostou da morte do garoto, nem os nobres, nem os camponeses, nem mesmo o papa. Dante, inclusive, inclui comentários sobre isso na Divina Comédia. Carlos veio à Itália, sacrificou o Conradino e mandou Tomás para o céu. Há uma história, né, que diz, no momento da execução, havia um falcão voando em círculos no local e que o animal pousou, molhando suas alas com o sangue do garoto e depois indo embora. No fim, Conradino foi visto como um jovem herói, enquanto Carlos como o vilão da história. Foram feitas diversas histórias e lendas em relação ao garoto. Muita literatura, pinturas, muitas e muitas coisas. Bom, não teve um bom lar, nem familiares próximos, apenas a mãe mesmo, que ele aparentemente amava muito. Única pessoa que esteve ao seu lado foi seu amigão Frederico, que tinha quase a mesma idade, cresceu junto e era bem próximo. Segundo seus poemas, amou a mulher bem mais velha, mas não pôde cortejar devido a pouca idade. Teve de se separar dela, assumo eu por causa da campanha militar. Dois de seus poemas sobreviveram aos tempos atuais, ambos românticos e com teor triste. Blumenroth e Solwit nun Klagen. Vou analisar eles com vocês, começando pelo famoso Blumenroth. Flores vermelhas Blumenroth Meus amigos, este poema é notável pela inocência contida na letra. Porque enquanto alguns poetas querem beijos, abraços, Conradino queria apenas que sua dama o encorajasse, e tudo isso vem pelo fator idade, inocência e inexperiência na vida. As rimas são alternadas, seguindo o esquema ABAB, ou seja, de dois em dois versos. Estou encantado pelas flores vermelhas que o mês de maio quer nos trazer, que uma vez resistiram a um grande perigo, pois o inverno as causariam muito mal. O mês de maio pode nos trazer encanto, com alguns maravilhosos dias, e assim o mundo está cheio de felicidade. Começa com uma introdução à natureza, o que é normal, porém carrega uma visão extremamente alegre. Ele menciona o mês de maio, também normal, e finaliza estrofe dizendo que o mundo está cheio de felicidade. Segunda estrofe Para que serve o verão, e os seus longos e brilhantes dias? Meu conforto está em uma dama, pela qual sinto grande pesar. Se ela apenas me encorajasse, ela seria nobremente virtuosa, e isso certamente me daria muita felicidade. Essa estrofe é muito interessante. Os senhores saibam que quando o poeta introduz falando do verão, ele está feliz. Se é a introdução de inverno, então está triste. Blumenroth se encaixa nas poucas exceções desse caso, Embora os dias de maio estejam maravilhosos, longos e brilhantes, ele está triste porque sua dama não quer o que ele quer. Aí novamente vem o fator inocência. Conradino não teve uma vida muito alegre. Sua tristeza reflete em seus poemas. E embora Blumenroth introduza a natureza quase perfeita, Conradino continua triste. E a gente pode assumir que a tristeza do garoto é uma combinação de fatores, Mas aqui ele destaca que é sua dama que não o encoraja, que não o alegra. Terceira estrofe Se eu me separar de minha amada, minha felicidade chegará ao fim. Ah, eu morreria pela dor da separação, por ter começado com ela esta alegria. Minha dama, eu não sei o que é amor. Ela me fez pagar caro por ele. Pois pelos anos que tenho, sou ainda uma criança. Conradino conclui seu poema com a conclusão famosa de que Pelos anos que tenho, sou ainda uma criança. Aqui ele assume que não entende o amor devido a juventude, Encerrando o poema de um garoto que amava uma mulher bem mais velha. Bom, vamos partir para o Soul It no Clagen. Primeiro de tudo, este poema é esquisito, bizonho e estranho. É tão ruim que parece ser o primeiro que escreveu. O contexto, porém, indica que foi o último. A estrofe é gigante, os versos são esquisitos e as rimas são desconexas. Primeira estrofe Devo agora lamentar, a Urze, um grande sofrimento contra o meu amor, Do qual me queimo persistente. Eu tenho que desistir dessa angústia. Eu estou despido de felicidade. Sua boca tão vermelha cultivou meus desejos. Como eu deveria ganhar felicidade? Servir ante todas as mulheres? Agora você quer destruir este amor. Aqui ele já parece estar mais maduro, falando sobre os aspectos físicos da dama. Estranhamente não há uma introdução natural. E o que dá a entender é que sua dama quer separar porque não vê mais futuro no cortejo. Assumo eu que é devido a campanha militar. Ele, porém, guarda esperanças. Segunda estrofe Ela queria entender a esperança que meu coração tem depositado nela. Então por qual garota lamento? Ela deveria se arrepender? Pois é certa crueldade o que me faz. Há muito tempo você quer pureza. Meu coração dormiu desconfortável. Eu sempre me oferecia os seus serviços por sua graça. Minha alegria está morta. Sua bondade está me enferrujando. Ele abre a estrofe comentando que sua dama não entende seu otimismo. E então diz que se arrepende de se esforçar por ela. E então conclui com um verso esquisito. Dizendo que Sua bondade está me enferrujando. Super esquisito. Mas foi o melhor que conseguimos chegar através da tradução direta do alemão medieval. É isso pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe e até uma próxima. Se inscreva no canal.